Hoje eu vou compartilhar com todos vocês uma dica muito especial. É uma receitinha maravilhosa que vou preparar aqui juntinho com vocês e que é ótima para ajudar a aumentar a imunidade, é considerada como um excelente anti-inflamatório natural, ajuda no combate à depressão e ainda faz muito bem para a nossa memória. E ainda tem muito mais, viu? Além de ser bem fácil de preparar. Então não saia daí não, porque eu tenho certeza de que vocês irão amar essa combinação de açafrão com limão. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Natural TV. Tanto o limão quanto o açafrão são ingredientes importantíssimos na nossa cozinha e estão sendo cada vez mais utilizados por todos aqueles que buscam por uma alternativa de alimentação mais saudável e natural possível. Então já escreve aqui para mim nos comentários se você já faz uso do açafrão e do limão e como você prefere usá-los no seu dia a dia. Eu vou amar a sua participação. E aqui eu irei compartilhar uma maneira bem prática de incluir esses dois alimentos juntos em nosso dia a dia e assim poder se beneficiar de todas as suas propriedades. O açafrão da terra, que também é conhecido como cúrcuma, possui uma rica fonte de antioxidantes, propriedades anti-inflamatórias, propriedades antivirais e antibacterianas. Ele ainda é considerado como um poderoso remédio natural contra doenças inflamatórias e infecções, como gripes e resfriados. E junto com o limão, que é rico em vitamina C, essa bebida age de forma muito eficaz para aumentar as defesas naturais do nosso organismo, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Além disso, o açafrão da terra também possui propriedades que atuam promovendo a saúde cerebral, atuando para combater a degradação dos neurônios no cérebro, o que ajuda a prevenir os sintomas de demência, a perda de memória e na prevenção do Alzheimer. Além de também ser bastante conhecido por atuar de forma positiva no combate à depressão. E o limão, além de ser rico em vitamina C, ele também possui poderosas propriedades antioxidantes. Além de ser rico em fibras e em nutrientes que favorecem a desintoxicação natural do nosso organismo. Ele também é ótimo para ajudar na saúde do nosso fígado, sendo considerado como um excelente alimento que possui ação antiviral e antibiótica. Além de ser um ótimo aliado para ajudar nas dietas de manutenção ou perda de peso. Pois, além de ajudar com a saúde intestinal e com a melhora da digestão, o açafrão também contribui com a saciedade, diminuindo assim aquela vontade de comer compulsivamente. E para preparar essa bebida pessoal, iremos também utilizar a água. E sabemos que a água é essencial para uma boa hidratação do nosso corpo e para o bom funcionamento de todo o nosso organismo. E essa bebida pessoal também irá contribuir com a melhora da sua disposição e energia, sendo uma ótima opção para ser tomada para ajudar a recuperar a energia perdida com um esforço físico maior. Ou quando você se sentir mais indisposto e sem ânimo. Além de contribuir também com a saúde da pele, contribuindo, por exemplo, na prevenção do envelhecimento precoce da pele, além de torná-la mais hidratada, com mais vida, brilho e firmeza. Como vocês puderam perceber, são muitos os benefícios do consumo diário dessa bebida de limão com açafrão, não é mesmo? Então, vamos preparar agora a nossa poderosa bebida. Eu vou utilizar aqui 250 ml de água filtrada, o suco extraído de um limão, uma colher de chá de açafrão da terra em pó, ou um pedaço pequeno de aproximadamente 1 cm da raiz de açafrão, e duas colheres de sopa de mel, que é opcional, tá bom? Se você tem diabetes, por exemplo, e não puder usar o mel, faça essa receita sem o mel, tá? Eu vou colocar todos os ingredientes em um liquidificador e deixar batendo tudo muito bem. Beba assim que ficar pronto para não perder as propriedades medicinais dessa receita. Então, só prepare na hora de consumir, tá bom? Então, tome um copo desse suco por dia. Eu gosto de beber em jejum pela manhã e gosto de beber gelado ou em temperatura ambiente. Mas você pode tomar no horário que for melhor para você e pode ser em temperatura natural, gelado ou mais quentinho. Independente da forma de como você prefere tomar essa bebida, quando consumida regularmente, os benefícios serão logo notados. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar com alguém essa dica, tá bom? A sua participação é sempre muito importante para nós. Agradeço pela sua companhia. Um forte abraço e já espero por você em nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 O que é isso?